Música Após o sucesso da música Não Vou Parar, fruto de uma parceria com Ludmilla, o grupo fantástico que vem ao jogo aberto contar sobre o surgimento e desafios do grupo que já recebe o título de primeira gay band do Brasil. Não vou parar, não vou parar, não vou parar tão cedo. Gente, o que vocês não vão parar? De explodir, de arrasar? O que é essa magia da música que vocês estão jogando aí agora? Ah, é... Sei lá, uma coisa muito doida esse projeto, tá sendo incrível, assim. Do começo a gente não tinha a intenção de fazer nada com essa grandiosidade toda que é a galera do nosso escritório, toda a galera que a gente conversou desde o começo acreditou e falou que a gente tinha o potencial pra fazer. E tá sendo uma doideira, mas tá sendo delicioso, né? Acho que a gente não vai parar nem tão cedo mesmo. A intenção é essa. Não Vou Parar foi uma composição da Lud, foi um presente dela pra gente. E justamente ela escreveu uma letra pensando na gente, que ela sabe que a gente sempre também foi de baladas e tal. E ela também é uma artista também, que mesmo trabalhando, ela sempre tá na balada. As festas na casa dela que são famosíssimas, que chega a polícia, né? Vizinho chama a polícia. Então ela fez essa música pra gente em cima disso mesmo, sabe? Que a mãe dela enche o saco dela, real. Tipo, nos milha, pelo amor de Deus, fica em casa, você não vai parar? Não, não, não vou parar, entendeu? E ela fez isso pensando na gente. Mas aí antes dessa canção a gente teve uma outra que também estourou bastante. Como é que foi o surgimento da banda, assim? Como tudo começou? Vocês são cada uma componente, ou já dançou com artistas variados. Como vocês se encontraram e formaram a banda? Eu trabalhava com a Anitta, o Júlio trabalhava com a Leska. O nosso Bassetto, que é o nosso mascotinho, ele trabalhou com vários artistas e também foi no balé do Rock in Rio, que é um evento muito bom aqui. E o Bibi, o que dançava com a Ludmilla. A gente já se cruzou em diversos trabalhos fora das artistas, dançando em grupos de dança. O Bibi até mesmo já dançou durante dois anos comigo lá na Anitta. Eu dancei seis anos lá. E a gente meio que se juntou pra fazer um vídeo de dança. A gente não tinha proporção de essa grandiosidade estar acontecendo hoje com a gente. Mas a gente se juntou mais pra fazer um vídeo de dança. E a gente meio que correu atrás de pessoas que pudessem agregar financeiramente pra que os vídeos tivessem uma boa qualidade. E nós estivéssemos com uma roupa mais bonita. Se fosse um vídeo bom. E a intenção era fazer tipo um canal no YouTube, que era uma coisa que tava bombando. A gente vê o Fit Dance, o Daniel Saboia. E nós, por trabalharmos com os artistas, a gente falou assim, acho que vai dar certo. Só que junto com esse projeto, eu somente tinha um projeto de DJ. Que eu tava querendo ser DJ, fazendo minhas horas vagas assim. Aí eu falei, vamos tentar fazer junto. E vamos ver o que vai acontecer. Porque eu acho que nós quatro, acho que somos uma potência maior do que um só. Aí a gente bateu na porta de algumas pessoas que acreditaram no projeto e falaram que a gente ia ser muito mais que isso. Aí veio a ideia da gente cantar. Que a gente não esperava, a gente não tinha pretensão nenhuma em cantar. A gente começou a fazer aula na mesma semana. Acho que a gente deve ter um ano que a gente tá fazendo aula de canto já. E dentro desse processo inteiro, a gente precisava de uma música porque a gente precisava se lançar de uma forma que as pessoas não tivessem visto a gente ainda. Não como bailarino, mas sim como artista, como cantor. Então a gente ganhou uma música do Yuri Drummond, que escreveu o Corpo Sensual da Pabllo. que foi Balança Raba, que é a nossa primeira música de trabalho, que é maravilhosa. Perfeito. E você falou assim, sobre dar certo, o medo de não saber se ia ou não dar certo. E acabou dando, tanto que já vai bater daqui a pouquinho um milhão. Como foi vocês perceberem que vocês explodiram? Tipo assim, nossa, não sei quantos mil, mil, setecentos, poucos mil, mil, daqui a pouco tá batendo um milhão. Como foi isso? Como vocês perceberam? Foi incrível, né? O processo foi todo muito incrível. Desde quando a gente veio surgindo com a ideia, a galera acreditou muito. Tipo, a Ludmilla, a gente diz que é a nossa madrinha, porque ela foi uma, de fato, que acreditou desde o início. Desde quando a gente falou assim, Lud, o escritório pediu pra gente cantar. E a gente ficou muito assustado e com muito medo, porque a gente tava saindo totalmente da nossa zona de conforto. E aí a gente fez aula de canto, assim, veio o Balança Raba, e aí quando veio o Não Vou Parar, foi quando a gente teve o primeiro impacto, assim, tipo, bem grande. A galera tá aceitando, tá começando a respeitar o nosso trabalho. E isso é meio legal quando a galera respeita, não vai ouvir sua música só por ouvir. Não, é porque respeita o seu trabalho, e isso é muito bom pra gente. E vai bater um milhão já, e... Ai, é muita felicidade. Eu sempre falo que a banda foi formada pelos fãs, porque cada um tem os seus fãs dentro do projeto que cada um fez parte. E esses fãs sempre falavam assim, poxa, cara, quando a gente lançou uma foto juntos, quando a gente se encontrava de repente, eram sempre comentários, eram esses. Cara, vocês quatro devem ser incríveis, vocês três, no caso que o Baceto entrou por último. Sabe, porque eu gosto dos três, mesmo os fãs da Anitta sabiam o trabalho, gostavam dos fãs do trabalho da Valência, gostavam do trabalho da Ludmilla, ou seja, a gente agregou todos esses fãs pra gente, pro grupo, né? Então isso foi bacana. Quando a gente lançou, todo mundo não esperava. Quando a gente começou a lançar as fotos, esse vídeo com o Lucas falou de dança, o Lucas falou assim, mentira, eles se juntaram, o que vai ser? Pelo amor de Deus, fala o que vai ser. Foi esse mistério todo, até a gente atingir o que a gente atingiu hoje. E vai melhorar, né? Porque depois desse próximo um milhão, depois só o terceiro, quarto vídeo e mais sucesso. Já que a gente tá falando dessa música, dá uma parinha pra gente. Não vou parar, não vou parar, não vou parar tão cedo. Não vou parar, não vou parar, não vou parar tão cedo. Quem me perdeu que chora e tô causando desespero. Quem me perdeu que chora e tô causando desespero. Uh! Isso aí, gente. Agora, próxima pergunta é uma questão sobre representatividade. Vocês sendo a primeira gay band, intitulados a primeira gay band, qual é a responsabilidade pra futuros projetos? É uma responsabilidade muito grande. Quando a gente tentou pra fazer, quando veio o projeto, falou que é a primeira gay band do Brasil, a gente sente com uma responsabilidade muito grande, porque a Pabllo, Lia, Glória abriram muitas portas. A Pabllo, principalmente. Ela abriu muitas portas. Só que nem todo mundo do meio é representado pela Pabllo. Nem todo mundo quer botar uma peruca, nem todo mundo quer sair de drag, que é uma responsabilidade também, que é uma arte muito bonita. E quando surgiu o Fantaski, que são quatro meninos, que cada um com o seu estilo, cada um com o seu jeito, com a sua personalidade, as pessoas falavam, caramba, é isso que eu quero ser? Eu quero ser o Bibiu, que é o mais boyzinho do grupo. Eu quero ser o Bassetto, que tem um estilo mais diferente. O Lucas, que é a Barbie. A Júria é mais feminina. E não deixando de ser meninos. Nós somos meninos e nós podemos... Hoje a gente quer sair de boné, mais largado. Hoje a gente quer sair mais afeminado, colocar uns cílios e é isso. E a gente recebe muitas mensagens. Tem até uma mensagem que o Lucas recebeu, que a gente sempre fala dela. Foi de um menino, acho que ele tinha 14 anos, e ele mandou uma mensagem e ele falou assim, depois que eu vi você usando o cropped, eu me sinto muito mais livre. Eu me sinto representado. Porque eu não quero ser uma drag. Eu quero ser um menino que usa um cropped. E é isso. É porque sempre teve isso das bichas empoderadas, que a gente fala, que vai, bota a cara na rua. Mas para as outras pessoas verem uma pessoa no palco, como artista, ainda mais as pessoas que elas tinham próximas dela ali, é diferente de Caracá Fulano, conseguiu chegar lá. E ele é do jeito que ele sempre foi. Então eu consigo fazer isso também. A questão dessa representatividade também é muito bom. E a gente já falou da representatividade, a gente tem duas causas sociais aqui, que é LGBT e também vocês sendo negros. É uma responsabilidade, a maioria, é uma responsabilidade em dupla. Como é que é isso para vocês? Para nós é de boas. Também é muito bom estar podendo representar isso. Inclusive, a gente já teve comentários em fotos em relação a isso. É, por exemplo, que tipo... Porque tem gente que gosta de problematizar também, né? Mas tipo, a gente estava rindo no momento de descontração e a gente na foto, todos por acaso estavam olhando para o Lucas. Acredito que ele teve falado alguma coisa. E aí uma pessoa falou e comentou, por que está todo mundo endeusando a branca? Falei, gente, não tem por que ficar levantando esse tipo de questão. Tipo, só pelo fato de... Do que você já falou, tipo, é uma gay band e a maior parte é negro. E é isso que importa. A pessoa já está vendo ali que tem uma representatividade. Não tem por que ficar diminuindo a outra cor, brigando por causa da outra, não. E o mais legal é que a gente não se vitimiza diante disso, sabe? A gente vê os comentários, a gente fica rindo até. E assim, é muito louco, porque a maioria das pessoas que comentam nas nossas redes sociais é do meio LGBT. Sabe? As pessoas que estão lá crucificando e vendo os erros, balabá, são dos nossos gêneros, entendeu? Então é muito louco isso. Então a gente... E algumas coisas a gente leva para a gente, de bom e de construtivo, e outras coisas a gente releva, né? Porque a gente não vai dar para agradar todo mundo. Perfeito, gente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar sobre as parcerias. Como vocês já falaram anteriormente, sobre as parcerias que vocês já fizeram ali, tá? Pabllo, Ludmila, Valesca, Currículo Infinito. A gente já tem próximas parcerias. Quem vocês... Um sonho de parceria que vocês têm. Ah, tem uma lista. Tem uma lista, é verdade. Tem uma lista. De sonhos. Anitta. Anitta. Isa. Tinesh. Pablo. A gente fez uma participação com a Anitta lá no chão, né? Foi bem legal, mas assim, não é a participação ainda que a gente sonhava, né? De gravar com ela e tal. A gente tem a Isa também, que é incrível, maravilhosa. A gente tem a Pablo, a gente tem a Glória. É muita, muita, muita gente. Perfeito. E só pra encerrar, é muito cedo da gente falar ainda de um CD? Não. Não. Não mesmo. De um EP, né? Que agora a gente chama de EP, né? Pelo menos, no mínimo, umas seis músicas, mas a gente querer... A produção tá falando aqui o meu ponto. Temos novidades? É, hoje. Temos novidades? Tá muito perto. Tá muito perto. Muito perto de verdade. Já estamos trabalhando nas próximas músicas. Perfeito. A gente tem alguma coisa pro Carnaval? Sim! Muita coisa. A escola não tá pro TVU? A gente tem uma produção já pronta pra esse mês ainda, se Deus quiser. Já tá pronta, a gente ainda tá em... Processo de... Processo de reunião, de lançamento, de planejamento, tudo. E vocês vão gostar muito. É bem diferente do que tudo que a gente fez até hoje. Acho que é a nossa música, que é a nossa cara, né? É, tem a nossa entidade. A gente pôde participar da produção musicalmente, da letra, da composição. A gente fez tudo num dia só, com os produtores, que são os meninos. Que são os nossos sóis. O Pablo, o Ruxel, o Serginho, maravilhosos. Os cachorros maravilhosos. Que produziram o novo álbum da Pablo, da Isa, as músicas da Glória, todos os sucessos. É, todos os sucessos é deles. Desde o início, a gente sempre quis, assim. Mandava mensagens pro Instagram. Mandava mensagem no direct, fazendo foto. No dia da reunião, que a gente ensinou com a Sônia, o dono da Sônia Vila falou, o que vocês têm vontade de produzir a música de vocês? A gente falou, com o Pablo Bispo, os meninos dos cachorros. Eles saíram fazendo uma chamada no FaceTime, na hora, assim. Aí falou, conheço ele do Fantástico. É, a gente que nem os põe, assim, ó. Foi muito louco. E eles já admiravam o nosso trabalho, o nosso som, isso que era o mais legal. A gente foi, fez a reunião aí. Dá um beijo, um beijo pra eles. Obrigado pro Caio, assim, que eles estão dando pela gente. Tá chegando. muito. Vai chegar babado. Vai chegar babado. Meninos, então, parabéns pra vocês. Vocês estão arrasando. Muito sucesso. E pra você que é de casa, até a próxima edição do Jogo Aberto. Tchau. 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 Tchau.